Fala galera, beleza? André da Magic BR, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje eu tô trazendo novamente o Unbox da Nerd ao Cubo. Mais uma caixa, minha segunda. No link da descrição aqui vai ter o link com o vídeo do primeiro Unbox que eu fiz aí. Assiste, tá muito legal lá. E vamos ver agora o que veio nessa box do mês de novembro, beleza? Mas antes, roda a vinheta. Bom galera, vamos começar aqui então. Abertura, essa box, vamos ver o que veio nessa edição. Edição tema mágica. Vamos ver uma revista que veio igual da outra loja. Da outra loja, da outra caixa. Top, 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 top. Aqui algumas fotos da galera aí que fez o Unboxing aí da edição anterior. Show de bola. Vamos ver o que mais tem aqui. Temos um... Broche. Temos um... Não faço ideia... Nossa, mano. Peraí, peraí que... Peraí que o negócio é top. Olha, cara. Uma varinha mágica, cara. De metal. Olha isso. Que chique, mano. Cara, que da hora. Nossa, que da hora. Deixa aqui depois eu guardo. Nossa, top, cara. Top, top, top. Tem uma outra caixa aqui dentro. O que será, né? E o que que seria isso, cara? Uma meia. Peraí, vamos abrir essa meia aqui porque essa aqui... Com cara de ser top, cara. Saca só. Que top. Legal, legal. Muito bom. Deixa aqui. Temos aqui uma camiseta. Vamos abrir também, né? Pô, que da hora, cara. É muito bom esse kit, cara. É... É... Vale cada centavo pago vale pelo... Por esse kit, cara. Da camiseta aqui. Olha que top. Muito top. Cara, show de bola. Show de bola. Olha o que mais que temos aqui. Temos um... Cupom de desconto aqui. Vamos ver o que que é isso. Para copos de Star Wars. Lute.com.br Pô, que legal, cara, ó. Top. Muito bom. Guarda isso aqui e depois eu vou dar uma olhada nesse site. Antes de abrir essa caixa aqui, vamos ver que livro que tem aqui, ó. Full Metal. Olha o que é isso. Eu creio que seja um... Mangá. Sim, é um mangá. Top, faz tempo que eu não leio o mangá. Desde a época de Dragon Ball, que se lia de trás pra frente. Top, hein? Vamos ver se é bom, né? Se for bom, a gente dá... Dá sequência na... Na leitura. Da hora, cara. Da hora, da hora, da hora. Show de bola. Agora, veremos o que temos nessa caixa aqui, cara. O que temos nessa caixa. Vamos pegar uma tesoura aqui pra ajudar. Deixa eu abrir aqui, vamos lá. O que será que temos nesta caixa? Nossa. Nossa, saca só. Saca só. O copo muito louco. Agora eu vi vantagem, hein? Puta, que top, mano. Olha. Mestre Yoda. Copinho. Cara, top. E, cara, essa... Não que a outra box não tenha sido legal. Mas essa aqui tá de parabéns, cara. Nerd ao cubo. Vocês ficam de parabéns pra... Pra essa box aqui. E agora vamos aguardar aí a próxima. Que vem aí no final de dezembro. Um pouco antes do Natal. Veremos aí. Também vai ter um unboxing. Beleza? Lembrando que embaixo na descrição vai ter... O último unboxing. E agora no final do vídeo também eu vou deixar aí pra vocês o... O link do último unboxing que eu fiz aí. O primeiro, na verdade, né? Da Nerd ao Cubo. Beleza? Vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado por ter assistido e... Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.